JL, o que você tá fazendo aí, JL? Fala pra mim. Tô treinando meus jogadores em destaque, mano. Tô deixando eles todos pulos. Pegando os jogadores que eu tinha, transformando eles em preparador e treinando os destaques. Não, JL. Você é burro. Isso não se faz, JL. Como assim, mano? O que é que isso tem a ver, mano? Você tá desperdiçando jogadores. Ah, então tu acha isso? Beleza, eu vou explicar tudo isso pra vocês neste vídeo. Então, já começando, eu sou o JL e vou explicar tudo pra vocês sobre os jogadores em destaque. Beleza? Então já deixa o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal aqui embaixo. Tá aparecendo o logo do canal aí. Eu tô mentindo, mentira. Tá aparecendo o botão inscrever-se. Você se inscreve, estamos indo rumo a 200 mil inscritos, beleza? Segue nós na NimoTV, porque lá estamos fazendo o sorteio de um Gamepad e pega 9021. Mano, já faz três meses que eu tô tentando sortear esse Gamepad. Se a gente bater 5 mil seguidores até o dia 15 de março, a gente vai sortear esse Gamepad e pegar 9021 pra vocês, beleza? O sorteio era pra ocorrer agora dia 28 de fevereiro, mas a gente não bateu em 5, então tô prorrogando. Segue a gente também nas redes sociais, porque às vezes o YouTube não te entrega a notificação do vídeo. E lá nas redes sociais eu mostro, ah, postei vídeo novo, saiu vídeo novo e tal e tal. E você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando no canal, beleza? Já vou mostrar pra você tudo que vai rolar com o jogador em destaque, o que é que dá pra fazer com o jogador em destaque. Muita gente ainda tem dúvida, então tudo isso eu vou falar neste vídeo. Então sem mais enrolações, sem mais longas, bota a vinheta, bora pro vídeo que eu acho que você tá querendo saber, beleza? É um vídeo breve, é rápido e vamos nessa! Bom pessoal, muitos de vocês têm dúvidas sobre os jogadores em destaque. Nas últimas semanas, como o meu canal é um dos maiores do PES Mobile aqui no país, Então, o que é que aconteceu? Eu recebi muitas perguntas. JL, faz um vídeo explicando o que que tá acontecendo com os jogadores em destaque, o que que vai acontecer. A gente vai perder esses jogadores? Nós não vamos ter mais esses jogadores em destaque? Porra! Tudo isso? JL, fala pra gente o que que vai acontecer. Bom galera, é o seguinte, primeiro de tudo, sim, a resposta se vocês vão perder ou não esses jogadores é sim. Agora, quando é o seguinte galera, está escrito no próprio site da Konami, que está aí na descrição, E eu vou deixar pra vocês irem direto pra lá, na primeira parte do game, está escrito sobre os jogadores em destaque. E tá aqui ó, eu vou ler pra vocês tudo que tá escrito aqui, deixa eu ver se dá pra focar, deixa eu ver se a câmera vai focar. Tá? Ó, aqui ó, sobre os jogadores em destaque, não tá focando muito bem não, mas tá aqui ó, tá aqui, beleza? Não tá focando muito bem não, mas tá aqui. Então tá escrito assim ó, jogadores em destaque obtidos no PEI 2019, são utilizáveis apenas no PEI 2019. O que isso significa, JL? Ainda estou confuso. Significa o seguinte, jovem exaltado, pequenino Pablo, pequenino Escobar. É o seguinte ó, é o seguinte galera, este jogador, filho da fruta em destaque, que eu tenho, que você também tem, que todo mundo tá querendo tirar, O que vai acontecer com ele? Assim também, dos clubes selection, pelo que eu entendi, tá? Porque a Konami não falou nada sobre os clubes selection, mas pelo que eu entendi, segue a mesma lógica dos jogadores em destaque. Todos eles desaparecerão no PEI 2020. Isso significa que, no final do ano, quando tiver atualização pro PEI 2020, você vai perder esse jogador em destaque. Mas calma, calma. Ué, JL, eu vou perder o jogador, JL, eu vou perder o jogador, JL. Calma, mano, calma, não é assim não, velho. A gente gastou moeda, a gente gastou moeda, foi 100 moedas, mas a gente gastou. O que significa é que você vai receber um jogador no lugar, beleza? Assim como todos os jogadores, quando saem do jogo, você recebe no lugar, com a mesma raridade de cor de bola. O que significa que você vai receber outro jogador no lugar. Se o seu jogador em destaque era bola preta, provavelmente você vai receber um jogador no lugar. A Konami não falou isso, mas provavelmente sim, porque a gente tá gastando as moedas, beleza? Então o seu jogador em destaque vai desaparecer, galera, no final da temporada e você não vai ter mais ele, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. O jogador em destaque vai sumir no final do ano. Só lá em dezembro, se tiver atualização do PEI em dezembro, pra 2020. Se tiver antes, ele some antes, entendeu? Capitou? Agora vamos pra outra coisa. JL, eu consigo trocar 3 jogadores em destaque pro outro jogador, JL? Olha, é o seguinte. O recurso comércio permite que você troque 3 cópias da mesma variação de um player. Isso significa que sim, que se o jogador está em destaque, a variação diferente do mesmo jogador não pode ser negociada. Mas se você tiver 3 jogadores em destaque do mesmo, 3 do mesmo, você pode trocar. Agora, se você tem um jogador em destaque e dois sensei em destaque, ou dois destaque e um sensei em destaque, sendo que eles 3 são o mesmo jogador, não pode. Então tem que ser todos os 3 em destaque. Você não pode, por exemplo, ter um Felipe Coutinho normal, que você ganhou na boxe, e aí você pega dois Felipe Coutinho em destaque e você quer juntar os 3 pra trocar. Não dá. São raridades diferentes. É isso que está falando aqui. A classificação geral exibida de cada jogador também pode diferir dependendo de onde o jogador é visto. Isso aí não muda, porque eu sei, você sabe, que todo mundo sabe que o que está aqui é o que está em São Paulo, que está no Rio de Janeiro. É o mesmo Felipe Coutinho, por exemplo, com aquele overall a 86, se eu não me engano, é isso? 86? Alguém me corrija aí, se eu não estiver enganado. Beleza? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Jogador em destaque só some em dezembro, você só vai perder ele em dezembro. Jogador em destaque dá para trocar, sim, por outro jogador, só que você tem que ter 3 jogadores no mesmo. É o que está falando aqui, ó. Você permite que você tenha 3 cópias da mesma variação de um player em destaque. Beleza? 3 cópias da mesma variação de um player em destaque. Beleza? Está dizendo aqui, ó. Não sei o que está com não que está dizendo. Não sou eu. Não sou eu que escrevi. Não é o JL que escreveu. Foi a Konami que escreveu. Essa filha da fruta está escrita aqui. No site. Não está focando, mas eu vou deixar o link para vocês aí. Está na descrição. Está escrito assim, ó. Site da Konami. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal aqui. Está aparecendo o logo do canal. Beleza? E aqui do outro lado... Ai, 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 ai. Caramba. Aqui do outro lado está aparecendo vídeos anteriores bombando no canal. Então é isso. Vou ficando por aqui. Eu fui. Até a próxima. Valeu demais. E aí E aí Amém.